O Deputado Estadual de São Paulo, Carlos Néder, por Projeto e Lei, propôs a criação do Programa Pratas da Casa, de estímulo à divulgação de experiências exitosas de egressos do ensino médio e técnico profissionalizante nas escolas da rede estadual de ensino. As escolas estabelecerão em seu calendário anual de atividades um dia específico para a realização do programa. Isso deverá ser feito preferencialmente em maio ou novembro. O assunto não é da competência legislativa, é assunto de gestão e de competência exclusiva do Executivo. O projeto é inadequado por vício de iniciativa. Até a próxima!